Vamos agora falar sobre o maior evento de motocross do país e será em Sorriso no outro fim de semana, dias 30 de junho e 1º de julho, na pista Vale do Telespires. Confira mais uma matéria que fizemos sobre a preparação para o evento. Música Estamos na pista Vale do Telespires, onde o motódromo está sendo preparado para, no final do mês de junho e início do mês de julho, acontecer o Campeonato Brasileiro de Motocross. Aqui os homens estão trabalhando e, como já apresentamos em outras reportagens, esse túnel agora será de concreto. Ele foi todo demolido. Aquele antigo túnel agora será um novo, onde os motociclistas estarão participando desse campeonato e, é claro, com uma das melhores pistas que nós temos na região. Esses homens trabalham bastante para deixar tudo pronto, afinal de contas, faltam menos de 10 dias para esse acontecimento. Será a terceira vez que um evento dessa grandiosidade vai acontecer no município de Sorriso. E é claro que você é o convidado especial para estar participando. Por aqui também, muitos pilotos já aproveitam para fazer os seus treinos, treinando muito no final do dia, treinando bastante, inclusive aos finais de semana. Então, coloca na sua agenda. Final do mês de junho, início do mês de julho, vai acontecer, mais uma vez em Sorriso, o Campeonato Brasileiro de Motocross. Você não vai ficar fora dessa, né? Um abraço ao Nelson Campos e toda a equipe da Federação Mato Grossense de Motocross que está trabalhando muito para Sorriso fazer bonito com os melhores pilotos e as melhores equipes do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.